Pessoal, eu quero mostrar uma coisa para vocês É um prantil que nós fizemos aqui Aqui é uma linha de árvores com frutíferas Está vendo? E essa daqui vai ser mais para árvores A rua de fruta está aqui em cima Aqui tem a manga Lá tem outra manga, tem limão Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês Esse aqui está lá embaixo O mesmo berço Tem esse pé de mamona Que está aqui para a gente fazer poda E alimentar essas plantas aqui Aqui temos essa goiaba Veja que está linda nossa goiaba As folhas de goiaba estão perfeitas Aqui embaixo, essa aqui é uma planta Que nasce espontaneamente por aqui Nós fizemos muda e plantamos aqui Nós chamamos de araruva ou araribá É uma planta maravilhosa A madeira dela é excelente para fazer móveis E do lado aqui Uma planta que já cresceu bem mais É o mamão Lá já está com flores, é um mamão macho E pode ver que já foi cortado Muitas folhas dele Veja então No mesmo berço Temos Goiaba Mamona Araribá Mamão E do lado de baixo Aqui Açapeixe Avernão napoliantes E se nós seguimos olhando Aqui Do lado Temos amora Amoros nigra Aqui na frente Já temos outra amora Que está mais novinha Já temos aqui o açapeixe Aqui na frente outra amora E aqui Esse daqui É o alecrim do campo Do lado de uma arueira vermelha Pimenta rosa Olha o tamanho que está Já Nossa arueira vermelha Se nós Se dedicarmos E fazer certinho Nós podemos ter aqui o alimento Podemos ter o nosso remédio Podemos restaurar a natureza Sem usar veneno Nem adubo químico Nada Apenas o conhecimento De fazer podas E deixar cada planta No seu extrato Ter nosso remédio Ter nossa comida E ainda Os animais agradecem Olha para você ver Maravilhoso